O desejo de ver a lei e a justiça serem feitos rápida e ligeiramente é algo que compartilhamos aqui no Brasil. É algo que vimos nos escândalos de corrupção que nos acompanham há tanto tempo, especialmente na Lava Jato mais recentemente. E agora também, depois do 8 de janeiro e antes disso já os pedidos de sem anistia, por ir rápido e ligeiramente é algo que nos move, é algo que as pessoas desejam. Claro, a gente tem aprendido também que de vez em quando as punições vieram rápidas demais e agimos sem pensar e sem tomar todos os devidos cuidados. É por causa desse tema da punição que eu vejo toda hora, que eu mesmo sinto essas emoções no dia a dia aqui no Brasil, que eu quis trazer a poesia de Solon, o legislador e poeta grego, para o meu canal. Pois ele também conhecia quem quisesse ver a justiça ser feita na hora e rapidamente. Mas a lição de sua elegia às musas é que isso não é o caminho dos deuses. Os deuses têm outro plano. A justiça de Zeus não é rápida. A justiça de Zeus não se faz da noite para o dia. Solon fala desses poemas do tema grego da falha ancestral, da transgressão feita pelos antepassados, seja da mesma família, seja da mesma cidade, e que acompanha a família ou a cidade ou até mesmo o povo durante as gerações e que ela só é punida muito depois. Esse é um tema que vemos nesse poema, esse é um tema que vemos em várias tragédias gregas, esse é um tema que vemos em Heródoto, é um tema que mais tarde foi elaborado por filósofos, por Cícero, por Plutarco, por Próculo. É um tema central da cultura grega. E é um tema que dá o que pensar. Então, o poema de Solon tem duas partes. Eu fiz dois vídeos, cada um com uma parte. A primeira parte enaltece a justiça de Zeus. E ele fala da punição pela falha ancestral como algo, quase como uma lei da natureza. Ele compara isso à mudança das estações. Assim ele escreve. Mas Zeus vigia o fim de tudo, e súbito, como o vento vernal, logo dispersa as nuvens. O que, depois de revolver do estéreo mar multiundoso fundo, e de devastar sobre a terra fértil e trigo os belos campos, Chega o alto acenturânio dos deuses, e o tempo de novo faz claro de ver, e brilha a força do sol pela terra fecunda belamente, e das nuvens nenhuma se avista. Tal é de Zeus a retribuição. Aqui, Deus faz a retribuição às nuvens, que vieram, causaram chuva, suas tempestades, e daí são afastadas por Zeus e Bílios. Mas também ele faz isso com os homens. Não a cada coisa, como um homem mortal faz-se rápido colérico, Mas nunca lhe escapa jamais o que tem criminoso o coração, E, de certo, no fim, o traz à luz. Mas um de pronto paga, e outro depois. Os que fogem, eles próprios, e não os alcança o quinhão dos deuses. De certo, ele, o quinhão dos deuses, retorna. Pagam os atos deles os inocentes, ou os filhos destes, ou estirpedido. Então, aqui é o lado da justiça divina. A justiça tarda, mas não falha. Ou como os gregos também diziam, que o mó, o mó dos deuses, mói lenta, mas finamente. Agora, essa é a primeira parte. A segunda parte, porém, é como nós, mortais, percebemos isso. Pois, quando nós não vemos os maus serem punidos imediatamente, os transgressores sofrerem por suas transgressões, nós achamos que é tudo igual. Nós achamos que é tudo igual ser bom ou mal. Nós, mortais, assim, pensamos similmente o bom e o vil. E sobre o bem progredir, cada um tem de si uma opinião antes de padecer. Depois, se lamenta. Mas, até então, boquiabertos, com vãs esperanças nos comprasentos. Mais tarde, ele escreve O quinhão, né? O quinhão é a parte, a moira, o destino de cada um, que nos cabe nesta vida, de bem e de mal. O quinhão porta aos mortais o vil e também o nobre. E os inevitáveis dons advêm dos deuses mortais. Pairam o perigo em todos os atos e ninguém sabe como o fim dará uma empreitada quando iniciada. Mas um, tentando agir bem, não prevendo, em grande e dura cegueira ruinosa cai. E o que age vilmente, o Deus lhe dá tudo, a boa sorte e o liberta de sua insensatez. Então, a perspectiva que só nos oferece aqui é uma perspectiva bastante estranha a nós. E é isso que a atividade pode sempre nos oferecer. Um ponto de vista estranho, a partir do qual nós podemos nos estranhar de nossas próprias opiniões e reavaliá-las. Pois a ideia de falha ancestral permite a Solow e outros pensadores gregos pensar duas coisas que nós com dificuldade pensamos. Por um lado, a violência das origens. O modo como, no início das novas comunidades políticas, frequentemente, decisões foram feitas que levaram na morte, na escravização, no ferimento de outras pessoas humanas. Em suma, que nas origens cometemos erros, erros graves, erros morais. E que, de alguma forma, nós herdamos os resultados dessas falhas, dessas coisas horrendas. Esse é um tema que temos hoje, quando falamos de, por exemplo, escravidão, ou exploração, ou genocídio. É um tema que nos ocupa. Por outro lado, há o tema da naturalidade do Estado. Da naturalidade da comunidade política. Em que se pensa que a comunidade política não é algo que nós entramos simplesmente por livre e espontânea associação. uma decisão de cada um de nós. Mas é algo ao qual pertencemos. É um todo maior, do qual somos apenas uma parte. E, hoje em dia, esse tema é um tema que não vai junto com o tema da falha das origens. Em geral, quando você vê uma pessoa se ufanando de suas origens aqui, falando como ela apenas é parte de uma longa cadeia direcional, seja ela qual for, se orgulhando de onde ela vem, ela também é uma pessoa que passa pano para as violências originárias, para os roubos e as mortes que sustentaram essa família ou o Estado dela. Mas, com o tema da falha ancestral, o Solon e os gregos reconheciam ambas as coisas ao mesmo tempo. Por um lado, sim, nós somos apenas parte de um genos, de uma família, um clã, ou de uma cidade, Estado, ou de um ethnos, um povo. Mas, por outro lado, por causa disso, nós corrigamos culpas ancestrais, uma falha ancestral. Aquilo, aquela falha moral dos ancestrais, não só se perpetua no sentido de que nós herdamos bens que eles conquistaram com os seus erros, com as suas faltas morais, mas também as mesmas disposições frequentemente continuam. As mesmas atitudes nós carregamos irrefletidamente. Embora possamos pensar que, ah, se fosse eu, não faria isso, é bem capaz de termos, na verdade, o mesmo caráter, apenas nós estamos na mesma situação. Então, o Solon pensa ambas essas coisas juntas. Agora, é claro, isso não é um... algo fácil de se fazer. E o que desaparece nisso é a responsabilidade individual. Como Solon ele mesmo diz, os inocentes, as gerações futuras inocentes pagam pela culpa dos ancestrais. Então, não é algo que podemos simplesmente aceitar. E, de fato, o poema de Solon apenas apresenta o assunto, nos dá essa nova perspectiva. Para realmente entrarmos nela, porém, nós temos que entrar nos argumentos que filósofos gregos fizeram a respeito. E, em particular, de filósofos posteriores, pois isso foi um tempo que permaneceu como se fosse parte da cultura, mas não teorizada por muito tempo. Então, as grandes teorizações estão nas obras de Plutarco e, mais tarde, de Prócol. foi no século quinto da nossa era. E, eu espero, eu espero, daí, em vídeos futuros, voltar a ser tempo.